Música Um projeto de lei que visa garantir a realização de exames pelo poder público para a detecção de mormo, doença infectocontagiosa animal, que afeta equínos, burros e mulas, foi aprovado pela Comissão de Finanças nesta quarta-feira. A proposta também inclui anemia infecciosa. A matéria tem como objetivo ampliar a política de defesa sanitária animal. A ideia é fornecer o serviço por meio de laboratório público e, onde não houver, que possa ser realizado com convênios com a iniciativa privada. Em diligência encaminhada do Legislativo ao Poder Executivo, o Estado se manifestou contrário à proposta, diante da possibilidade de aumento de despesa pública. No entanto, o deputado Silvio Drevich, relator do PL, apresentou emenda ao texto. Com essa alteração, o projeto foi aprovado pela maioria na Comissão de Finanças e Tributação. Com essa emenda que supra essa questão orçamentária que eu apresentei, resolve o problema e aí sim poderá ser feito esses convênios e facilitando, então, o trabalho e as atividades dos nossos produtores e, ao mesmo tempo, daqueles que têm atividades que praticam com nossos animais, principalmente equínos. Então, acredito que vai ser um bom projeto, mais uma vez, para a nossa população catarinense com essa emenda que eu apresentei. O colegiado também deliberou sobre a próxima reunião, que terá a presença do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. Ele fará a apresentação do balanço trimestral aos parlamentares. O encontro está agendado para a próxima quarta-feira, dia 16 de março, às 10 horas da manhã.